O fato ocorreu por volta das 5 horas da manhã de hoje na Avenida Tupi, no bairro Bortote, em Pato Branco. O condutor deste ônibus perdeu o controle da direção e capotou, atingiu postes de energia elétrica e iluminação pública. Parte do bairro ficou sem luz. Uma empresa terceirizada da Copel começou bem cedo os trabalhos para restabelecer o sistema de energia. Um Fiesta foi atingido por um poste enquanto trafegava pelo local.